Você vai operar de pedra na vesícula ou já operou e está na dúvida do que deve ou não comer? Fica aqui que esse vídeo é pra você! Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal eu destino ao mundo da cirurgia, tanto da cirurgia geral quanto da cirurgia de cabeça e pescoço. Saber o que comer após uma cirurgia não é uma dúvida somente dos pacientes que operam de pedra na vesícula. Apesar dessa dúvida ser muito comum, pela grande quantidade de informações e mitos que ocorrem em torno dessa cirurgia. Que a pessoa vai ter diarreia pro resto da vida, tudo que ela comer ela vai pro banheiro, que ela não pode mais tocar em gordura pro resto da vida e tudo isso não passa de mito. Quando o paciente opera da vesícula, a vesícula é um reservatório. Ela não tem função de produzir a bile, que é o que ajuda na digestão da gordura, que é o que vem no alimento. Então se ela é apenas um armazenador, quando nós tiramos a vesícula bilear, o paciente perdeu o excedente, o que era guardado de bile, pra um momento de uma demanda maior. Quando o paciente se alimentasse com uma grande quantidade de gordura, a vesícula contrairia e jogaria aquele excedente pra ajudar no processo de digestão. Se o paciente não tem mais vesícula, agora essa secreção vai se dar de forma contínua, porque ela vai ser produzida pro fígado e emitida diretamente pro intestino. Inclusive isso é um dos fatores que ajuda no processo de diarreia dos pacientes que vão evoluir com diarreia após cirurgia de vesícula, que tem um videozinho que eu fiz sobre isso. Sabendo disso, nós sabemos que o paciente não tem o excedente, o reservatório. Logo, se o paciente está no período inicial de recuperação da sua cirurgia de vesícula, o que nós pedimos é que ele se alimente com uma quantidade menor de gordura, pra que ele não venha a sentir mal-estar pelo alimento, por causa da adaptação do intestino e do fígado logo após a retirada da vesícula, e que ele não venha a evoluir com diarreia no seu período de recuperação imediatamente após a cirurgia. Mas essa alimentação não precisa ser tão restrita, já que ainda existe produção de bile como nós havíamos falado. De modo geral, o paciente tem que evitar alimentos com alto teor de gordura. Tecnicamente, as frituras, os fast foods, salgados, e se alimentar de outros alimentos. Então, esse paciente, ele pode fazer uso de alimentos que contenham uma menor quantidade de gordura, como o pão, desde que não seja colocado margarina no seu interior. Ele pode usar esse pão com geleia. Ele pode utilizar esse pão com queijos. Não aqueles queijos mais amarelados, mas aqueles queijos mais brancos, como o cottage, como a ricota. O café não é proibido, ele pode tomar o café. E se ele quiser tomar esse café com leite, ele pode, preferencialmente, lógico, com leite desnatado. E é importante frisar, pessoal, que não é todo mundo que opera da cirurgia de pedra na vesícula que vai evoluir com diarreia. Apenas cerca de 30% a 35% dos pacientes vão evoluir com diarreia. Isso também não quer dizer que se o paciente evoluiu com diarreia, num primeiro momento, ele vai passar o resto da vida com diarreia, já que existe um período de adaptação do intestino. E que melhora a eficiência nesse processo do metabolismo. E aqui, eu abro um pequeno parêntese para pedir que se esse conteúdo estiver sendo útil, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Vamos voltar para o assunto. Mas logo no período inicial, além dessa alimentação que eu falei, esse paciente também pode se alimentar de peito de frango, desde que não tenha a pele. Esse peito de frango, ele tem que ser grelhado, realmente grelhado, sem colocar azeite. Já que isso é um outro mito, às vezes o paciente troca o óleo de cozinha pelo azeite, por achar que pelo fato do azeite ser mais saudável, ele não vai causar nenhum transtorno do ponto de vista da cirurgia. Mas na realidade, o azeite continua sendo um óleo. E consequentemente, ele pode gerar alguma reação adversa. E entender também que essa alimentação, um pouquinho mais elaborada e com menos gordura, é no período inicial da cirurgia. Nos seus primeiros 7 a 14 dias. Nenhum tipo de alimento vai ser proibido definitivamente para os pacientes que operaram a vesícula. Esse paciente, ele vai poder se alimentar. A única coisa que ele vai ter que fazer é alguns tipos de adaptação. Já que a partir daquele novo momento em que ele fez a cirurgia, ele vai aprender a conhecer o seu corpo e assim se alimentar da maneira mais adequada possível. Essa utilização do frango que eu havia falado, peito de frango, sem pele, grelhado, pode ser muito bem associado com o arroz. Preferencialmente um arroz escorrido, que não use fritura nem óleo. A utilização de saladas é permitida, a utilização de frutas. O paciente também pode optar por carnes mais magras, como é o patinho no caso da carne moída. Essa carne associada tanto com legumes, assim como arroz escorrido, até mesmo com o macarrão, desde que não seja feito com excesso de óleo, ele pode muito bem ser ingerido pelo paciente, sem maiores problemas ou sem maiores transtornos. Uma outra opção de alimentação para esses pacientes que operaram de vesícula é o peixe. O peixe, principalmente o lombo do peixe. É lógico que existem alguns peixes que são um pouco mais gordurosos do que outros, mas também a forma de preparo desse peixe influencia muito. Então peixes grelhados, preferencialmente o lombo, já que aquela parte mais externa da costela contém uma quantidade de gordura e consequentemente pode ser mais prejudicial. Mas a parte mais do lombo do peixe, desde que grelhado ou cozido, com pequena quantidade de óleo, também pode ser ingerido facilmente pelo paciente. Uma outra opção de carne, são carnes de perus, essas aves que nós geralmente consumimos no período de dezembro, são excelentes opções de proteína e com uma baixa concentração de gordura. Esse paciente pode fazer o consumo de saladas de frutas, tanto como refeição no café da manhã, assim como um lanche da manhã ou um lanche da tarde. É lógico que evitando alguns tipos de frutas que são um pouco mais gordurosas, como é o caso do abacate, como é o caso do coco. Outra coisa importante a se frisar, e que se deve ser evitada, e que muitas vezes é tido como inocente, são as oleoginosas. São aquelas amêndoas, as castanhas. Então todas essas castanhas possuem uma alta concentração de gordura, batendo e frisando naquela tecla de que esse tipo de alimentação não vai se perdurar para o resto da vida. É apenas um aumento, é momentânea, enquanto você está se recuperando daquele procedimento cirúrgico. E só abrindo um parêntese pessoal, eu já cansei de operar também pacientes que não tiveram qualquer sintoma de diarreia e que sequer seguiram essa dieta. E consequentemente alguns alimentos eles devem ser evitados. Quando nós falamos de proteína, nós estamos falando principalmente daquela carne um pouco mais gorda, como é o caso da costela, da carne de porco, da linguiça, dos miúdos, como coração, moela. Esse tipo de alimento eles devem ser evitados. Só lembrando que não quer dizer que o paciente ter operado de vesícula, ele vai ter sintomas de diarreia. Eu tenho inúmeros pacientes que não tiveram qualquer sintoma de diarreia, mesmo mantendo uma alimentação normal após a cirurgia, que foi preferência deles. Então de modo geral, nós temos que entender que o paciente que fez a cirurgia da vesícula, ele precisa fazer uma dieta inicial apenas no seu período inicial, de recuperação e adaptação após cirúrgico, evitar alguns alimentos que contenham uma quantidade de gordura maior, mas entender que aquele alimento não vai ser proibido por resto da vida dele e que ele vai poder se alimentar tranquilamente após um certo período. Alguns pacientes vão ter uma adaptação extremamente positiva e não vão evoluir com qualquer tipo de complicação ou diarreia após a cirurgia. Já outros pacientes vão ter alguma diarreia transitória por um tempo e depois vão melhorar. E alguns pacientes terão diarreia por toda a vida. Esses pacientes que evoluem com diarreia por toda a vida e de forma intensa, em algumas situações, quando isso pode se tornar prejudicial à saúde do paciente, ou seja, um emagrecimento inesperado por um excesso de diarreia, pode ser necessário fazer algumas medicações que auxiliem nesse processo de digestão, para que esse paciente não evolua com perda de peso e consequentemente malefício para o seu corpo. Espero que tenham gostado. Se esse conteúdo foi útil para você, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Abraço a todos. Se resta dúvida, é só perguntar nos comentários.